Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe uma dica que pode te ajudar a vender todos os seus hidratantes da embalagem antiga da Natura. Eu tenho esse aqui de frutas vermelhas que já está na embalagem nova, porque eu consegui vender todo o meu estoque de hidratantes antigos. E como é que eu fiz isso, né? Eu assisto uma consultora aqui no YouTube que eu gosto muito dela, e ela falava em um vídeo que eu estava assistindo sobre vender produtos a preço cheio e como é que se faz promoções, né? E eu achei muito interessante o que ela falou, que a gente às vezes abaixa o preço dos produtos, mas não coloca o tempo que ele vai ficar naquele valor. E foi isso que eu fiz para vender os meus hidratantes. Vejam só, eu só vendi porque eu fiz isso que essa consultora falava no vídeo. Eu sempre vendi os meus hidratantes da Natura a R$30,00, sempre. Já tem um ano e cinco meses que eu vendo Natura e eu nunca vendi a preço diferente. E os hidratantes na revista são mais de R$40,00. No caso esse é R$46,90 atualmente, né? Nesse mês de janeiro de 2020. Ele é R$46,90. E agora, só agora em 2020, eu comecei a trabalhar com preço cheio. Então quem vier procurar esse hidratante comigo não vai mais pagar R$30,00 nele. Ele é R$46,90, preço de tabela, preço da revista Natura. Mas quando eu comecei, eu vendia qualquer fragrância de hidratante a R$30,00. Então eu passava muito sufoco para poder conseguir passar o hidratante nesse valor para o meu cliente. Eu já cheguei a pagar R$29,00 no hidratante e passar ele para o cliente a R$30,00. Então eu não lucrava nada, né? Então às vezes eu pagava R$25,00, R$24,00 e vendia sempre a R$30,00. Sempre lucrando muito pouco. E às vezes eu pegava empório. Quando eu não pegava empório, eu pagava esses preços que eu falei para vocês. Então eu passava sufoco mesmo, gente. Eu queria porque queria passar o hidratante para o cliente a R$30,00. É porque eu achava que eu ia vender mais, né? Que as outras consultoras sempre vendendo preço cheio, sempre vendendo mais de R$30,00. Eu achava que a R$30,00 eu venderia mais. E nem sempre acontecia isso, gente. As pessoas às vezes desconfiavam porque o preço estava muito baixo. Então acabava que eu ficava muito tempo com aqueles hidratantes na minha casa até eu conseguir que todos saíssem. Então não era porque eu vendia mais barato que as outras consultoras que eu ia vender mais hidratante que elas. Ficava muito tempo aqui. Da última vez que eu investi em hidratante, eu comprei 10 no Empório de trambuesa e pimenta vermelha. Então eu paguei barato nele e eu passei ele a R$30,00 para o cliente. E aí quando eu vi essa dica da consultora no vídeo, eu resolvi colocar no Facebook, nas minhas redes sociais, onde eu vendo, onde eu divulgo, que o hidratante seria R$30,00. Só aquela fragrância e só até determinado momento. Eu acho que eu... Eu não lembro muito bem, gente, mas eu acho que eu coloquei que seria só até o final do ano. Eu acho que foi isso mesmo que eu fiz. Eu coloquei lá que o hidratante era R$30,00, mas que ele estava em promoção por R$30,00, porque a Natura ia aumentar o preço e ele ia ser R$46,90. Foi essa ideia que eu usei. Então, quando as pessoas viram que o hidratante estava a R$30,00, mas que ele subiria para R$46,90, eu vendi assim, rapidinho acabou o meu estoque de hidratantes. E olha que eu sempre vendi a R$30,00 e nunca vendi tão depressa. Então eu segui a dica da consultora no vídeo, fui lá e coloquei que seria R$30,00 por tempo limitado, uma promoção que estava por R$30,00 e que depois subiria. E realmente subiu, né, nesse ano de 2020. Eu estou com a meta de trabalhar preço cheio, então o meu hidratante agora não é mais R$30,00, igual eu acabei de explicar para vocês. Mas foi isso que eu fiz para acabar com os meus hidratantes. E eu vendi muito rápido, gente. Eu vendi para presente, para uso mesmo, né, cuidado pessoal. Então eu vendi muito rápido aqueles 10 hidratantes. E mais outros que eu tinha aqui. Eu acabei aproveitando o Emporio, comprando cereja e avelã, que vocês viram nos últimos vídeos meus de abertura de caixa. Mas eu vendi muito depressa, né. E muita gente acha que vender a preço cheio não dá certo, mas esse aqui está saindo muito também nesse preço. Está saindo super bem no preço cheio. Porque a minha mãe sempre me falou isso, né. Que por ser natura, boticário, ser produto bom, as pessoas dão qualquer valor que custar. Mas eu achava que não, né, gente. Eu tinha aquela crença limitante dentro de mim que se eu não vendesse a 30, eu não ia vender. E essa é a minha dica de hoje para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.